A esporte, moda masculina, no mercado central, gente, preço bom, qualidade, roupa, muita roupa esportista aqui, ó, box 83, box 83 no coração do mercado central, gente, venha pra cá, vocês que gostam de blusa, de futebol e muito short maravilhoso, olha as camisetas aqui, ó, olha as camisetas aqui do homem aqui, ó, sucesso, preço bom, parceiro, até quantas vezes no cartão, meu amigo? Até três, até três vezes no cartão, o homem aqui tem moral, ó, olha, primeiro piso, ó, primeira linha, olha, primeiro piso aqui, ó, mercado central, só blusa esportista de primeira qualidade, muitos bonecos, olha o short aí, ó, olha como tá esse short, é, conversa, né, parcela no cartão, faz piso, dinheiro na hora, tem aquele desconto maravilhoso, e quem quiser também, venda no varejo do atacado, quem manda é o cliente, show, mercado central, primeiro box, box 83, Itapocca, Ceará, show.